A Vila Leopoldina é um bairro muito interessante, vibrante, jovem. É um dos bairros que mais cresceu em São Paulo nos últimos 15 anos. É um bairro que está em plena renovação, com a tradição e a qualidade urbanística inglesa. Nós acabamos replicando e trazendo essa tradição para dentro de uma forma mais moderna, evidentemente, uma releitura dessa arquitetura centenária dessa região, a gente trouxe para dentro do Aliança 840. É um projeto que tem essa guarda, essa memória, essa lembrança que é muito querida dessa região. O Aliança a gente trabalhou com uma linguagem contemporânea, a gente sempre trabalha muito atrelado ao público, ao momento, à região. Como é um edifício residencial, a gente sempre traz essa materialidade para aquecer, deixar ele sempre mais aconchegante. A gente fez de tudo para ter iluminação natural, grandes panos de vidro. A sala de estar também é super conectada à cozinha, se você quiser fazer uma cozinha aberta. Então, a planta possibilita muitas tipologias, muita flexibilidade. O desenho está muito conectado aos ambientes de sala de estar com terraço. Então, você consegue um living ampliado facilmente. Os ambientes sociais de estar, tem esse frente-mar, que a gente brinca, é um frente-mar paulistano, que é o visual da Copa das Árvores. Você não tem nenhuma edificação em frente, então você tem todo esse visual da Vila Leopoldina e do Alto da Lapa totalmente descampado, que é muito agradável. Em São Paulo, é raridade. Um projeto de paisagismo no empreendimento imobiliário, no Aliança, principalmente, eu organizo as espécies vegetais em conjunto com o programa. Morar perto do verde é muito importante. Com relação às formas geométricas de piscina, de playgrounds, floreiras, eu busco uma arquitetura mais contemporânea, que seja totalmente adaptada à arquitetura de interiores e à arquitetura do edifício. Neste projeto do Aliança, principalmente, elegância e contemporaneidade. Não é possível imaginar e conceber um empreendimento sem minimizar o impacto ambiental. Pela escolha dos materiais de uma forma consciente, esse empreendimento tem uma série de serviços embarcados em uma distância de 15 minutos a pé, ou de patinete, ou de bicicleta, e se for de carro, menos de dois ou três minutos. Qual é o conceito? Que o morador use menos o automóvel possível e ele possa usufruir da maravilha que foi constituída nessa região, desse bairro maravilhoso, arborizado, plano, interessante, para um caminhar gostoso, e ele vai conseguir resolver a sua vida em distâncias muito pequenas.